Reserva do Jota, olhem esse espaço que lindo, vamos entrar, conhecer a gastronomia desse lugar? Já estou encantada com a chegada. E você é recebido com umas plaquinhas, felicidade, harmonia, já sei que eu vou ser muito bem recebida aqui. E na entrada você já encontra, olha essa plaquinha, a cana-de-açúcar é a matéria-prima, a cachaça é a obra-prima. Aqui está o Léo, vamos entrar e conhecer a Reserva do Jota e todos os rótulos de cachaça. E aqui você vai encontrar na Reserva do Jota, cachaça envelhecida em carvalho francês, passa um ano envelhecendo no tonel de carvalho francês. Cachaça de Hamburana, a cachaça branca, cachaça com rapadura, que é deliciosa, cachaça Gabriela, cachaça com cana-de-açúcar dentro, é cana mesmo ali dentro, a cachaça fica docinha, docinha. E a cachaça bálsamo, envelhecida um ano no tonel de bálsamo. Cachaça Premium, envelhecida em tonel de carvalho por três anos, olha, eu provei, olha esse tom. Essa cor maravilhosa, em boca, sensacional, aveludada. E aqui você encontra uma linha de licor, esse aqui ó, licor de laranja e café. No finalzinho assim você sente aquele sabor de café maravilhoso. Licor de jabuticaba, licor de maracujá. E você também encontra geleia aqui ó, geleia dedo de moça. Geleia de cachaça, feita com a cachaça amburana. Eu falo pra vocês que quando eu não bebo, eu coloco na comida, aqui ó, já vem pronto. E a geleia de pimenta biquinho. Agora vamos conhecer o espaço de envelhecimento e padronização da cachaça. Quando você vai chegando na porta, você já sente aquele aroma delicioso. Olha isso aqui. Dá pra colocar um banquinho aqui ó, e ficar só tomando cachaça, sentindo esse aroma maravilhoso. Ô Léo, explica melhor esse espaço aqui pra gente. Então, aqui a sala que a gente faz o envelhecimento da cachaça e a padronização. Sempre quando chega a cachaça, a gente tira uma amostra dela. Já tem graduação alcoólica, acidez da cachaça, teor de cobre. E, tendo padronizado, aí sim a gente leva nos barris pra envelhecimento. Elas ficam no barril um ano envelhecendo e a frena três anos. E aí eu tenho diversos barris. Eu tenho jamburana, carvalho americano, carvalho francês, bálsamo, amendoim, que vai tirar a acidez da cachaça. E qual a diferença ao nosso aqui, na reserva do Jota? São os barris novos. Pra quê? Pra poder dar qualidade na cachaça. Somente a madeira que vai transmitir o sabor na cachaça e as notas que vão dar na cachaça. Como a bálsamo, ela vai puxar notas florais, a carvalho mais amadeirada, a hongurana, amêndoas, o baunilhado. E isso diferencia o nosso, os barris novos. A gente vai estar usando em três tiragens e depois vai estar trocando esses barris. Pra poder ter essa qualidade e manter a cachaça. E se você fizer uma reserva com antecedência, ó, você tem a opção de almoçar nesse bangalô com a vista maravilhosa. Uma rede pra você relaxar após a sua refeição. Explica o que eu vou comer de entrada. Na entradinha você vai comer um palmito, é o palmito da reserva. Ele é um palmito envolvido com presunto e queijo e frito com farinha panko. Ele é bem crocante e ele é servido com a nossa geleia de pimenta dedo de moça. Dedo de moça. E o meu prato principal, costelinha de porco, marinada com ervas, assada ao molho de cerveja, acompanha farofa e vinagrete. E eles pedem pra fazer reserva porque são três bangalôs que você pode desfrutar essa vista aqui, ó. Se você não quiser vir pro almoço, você pode vir, tomar um drink, petiscar e simplesmente relaxar. E a reserva do Jota tá bem na divisa entre Amparo e Serra Negra. Se você colocar no seu aplicativo de localização Reserva do Jota, você chega aqui. Quando você sai do asfalto, são dois quilômetros e meio de estrada de chão, mas a estrada é ótima. E nessa estrada de chão tem várias placas sinalizando pra você chegar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desta dica, desse achado aqui no interior de São Paulo. Vem pro Reserva do Jota viver essa experiência de tá aqui, ó, junto à natureza e passar um dia incrível. E tomar uma boa cachaça. Fui, até a nossa próxima viagem.